Começaram neste mês os testes de mais de uma estação de bombeamento do projeto de integração do Rio São Francisco. Com essa estação em funcionamento, as águas do São Francisco vão avançar 36 quilômetros no eixo leste, em meio ao agreste pernambucano. As estações de bombeamento são responsáveis por elevar a água de um terreno mais baixo para um mais alto. O projeto de integração vai garantir a segurança hídrica a 12 milhões de habitantes em 390 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.